E com o anúncio da suspensão de verba no valor de um milhão de reais para o Hospital Ielar de Rio Preto, a instituição está buscando medidas para manter as portas abertas. Se não houver uma solução para o problema, a partir de amanhã, os atendimentos estarão suspensos. Para quem depende do hospital, fica a preocupação de como serão os atendimentos. O Ielar é um hospital que é nosso, eles não podem fechar assim. Os médicos daqui e as enfermagens são os melhores que tem em termos de atendimento, de caridade, porque eles chegam com carinho, com amor. No meu caso, eu tenho uma guia para fazer um exame, uma guia de prioridade. Agora, volto ao posto de saúde, vai remarcar, encaminhar para outro hospital que já está cheio. A partir desta quarta-feira, os atendimentos do Hospital Ielar de Rio Preto podem ser suspensos definitivamente. Isso porque a instituição deixou de receber uma verba mensal de um milhão de reais da Prefeitura. O motivo seria porque as contas do hospital de 2010 e 2011 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o que faz o município ficar impedido de fazer o repasse. O hospital procura uma solução. A minha compreensão não atinge o motivo político que levaria ao fechamento de uma instituição desse porte, dessa idade, com 56 anos de vida. Então, eu tenho uma sensação de impotência. Mas, de não desistir, nós vamos buscar soluções, vamos buscar caminhos para tentar manter o hospital aberto. O Ministério Público propôs um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que livraria a Prefeitura de qualquer ato de improbidade administrativa. O TAC não teria nenhum problema, daria garantia ao prefeito de continuar a execução desse serviço e a população não sofrer. Mas, segundo o prefeito Edinho Araújo, ele está seguindo uma determinação da Procuradoria-Geral do município. O TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, se assina quando você está em falta, quando você não está cumprindo com as obrigações e se estabelece um prazo para você cumprir a médio, curto ou longo prazo. A Prefeitura não deve nada, está em dia. Segundo a Prefeitura, todos os atendimentos serão encaminhados para Santa Casa e Hospital de Base. Por mês, cerca de 6.300 pessoas passam por aqui. Com o possível fechamento do IELAR, pelo menos 320 funcionários ficarão sem emprego. Nesse momento, nós estamos em uma situação bastante complicada. Nós devemos suspender as atividades do hospital IELAR no dia 29. Mas, além da suspensão dos atendimentos aqui no hospital, o fechamento do IELAR vai provocar um outro problema. Pelo menos 2 mil crianças que são atendidas em projetos sociais mantidos pela instituição, elas ficarão sem esse amparo. Para este problema, o Ministério Público procura uma solução. No momento que o IELAR manifestar também que não deseja mais fazer a continuidade dessa prestação de serviço com o município, nós instauraremos o inquérito civil e corroboraremos do município as obrigações que lhe cabem, principalmente para atendimento desse público e outras demandas também que nós temos, porque a questão de creche é uma questão que ali está incluída e que a gente tem uma demanda muito grande que não é atendida na sua integralidade. A Prefeitura reforçou que a suspensão do repasse se dá exclusivamente por questões jurídicas. A Prefeitura informou ainda que também está buscando outras medidas para que o IELAR continue prestando atendimento à população.